Olha lá, olha lá, aí, aí, aí. Tá até coçando a orelha, Tere. Deu tempo de matar ainda. Ô, dá pra mim na moral pra mostrar pra todo o público brasileiro. Caralho, fala dele. É a minha reina, né, mano? Não tem o que fazer, Tere. Nossa, véio, o Eitor é muito falso. Tá doido. Nunca mais jogo de reina contigo, véio. Tu parece que você percebeu que ele é falso? Mano, eu gostaria que não tivesse nenhuma reina aqui, Tere. Mas tudo bem, já que tem, é a melhor, Tere. Mas se tivesse uma preferência... Ô, vamos lá, vamos lá, vamos colar aqui na... Colar na B, colar na B, colar na B.